Te dei meu coração, mandei a solidão embora Tudo que eu mais quero é ter você aqui Te dei meu coração, mandei a solidão embora Tudo que eu mais quero é ter você aqui Fecho os meus olhos, escuridão não há Eu sinto tua presença Eu posso te sentir Eu posso te tocar A minha adoração Foi só abrir meu coração Eu ouvi a tua voz Bastou um toque das tuas mãos Hoje eu vivo e tenho inspiração Fecho os meus olhos, escuridão não há Eu sinto tua presença Eu posso te sentir Eu posso te tocar A minha adoração Foi só abrir meu coração Que eu ouvi a tua voz Bastou um toque das tuas mãos Hoje eu vivo e tenho inspiração Precioso sangue Precioso sangue Me libertou Transformada pelo nome de Jesus Minha vida foi Sangue precioso Sangue me libertou Transformada pelo nome de Jesus Transformada pelo nome de Jesus Minha vida foi Com águas tranquilas Lavou os meus pés Tua humildade me fez todo o teu Comprado e remido Por teu amor Livre sou Querem me comprar Mas não vivendo Jesus Cristo é meu dono Ouço a sua voz Vem do trono Querem me comprar Mas não vivendo Jesus Cristo é meu dono Ouço a sua voz Eu não estou à venda Eu fui comprado Pelo sangue de Jesus Eu não estou à venda Eu fui comprado Pelo sangue de Jesus Sangue 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 Oh Sangue 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 Com águas Tranquilas Lavou os meus pés Tua humildade me fez todo o Teu, contrário e ruído, por Teu amor livre sou. Querem me contar, mas não me vendo, Jesus Cristo é o meu dono, ouço Sua voz, ouço Sua voz. Querem me contar, mas não me vendo, Jesus Cristo é o meu dono, ouço Sua voz. Eu não estou à venda, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu não estou à venda, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Meu bom pastor me comprou, me comprou. Meu bom pastor me comprou. Meu bom pastor me comprou. Me comprou. Meu bom pastor me comprou. Meu bom pastor me comprou. Eu não estou à venda, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Da justiça Da justiça Abre os teus olhos Eu quero ver além Das muralhas de Jericó Que escondem meus sonhos Me perdem de ver O brilho do céu Da justiça Da justiça Da justiça O novo jorso é Acaba de nascer Possui a terra prometida Eu não sou mais um em meio à multidão Eu não sou Deus Me chamar 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 Eu sei que foi a tua mão Que me trouxe até aqui Por isso eu quero te adorar Eu sei que foi a tua mão Que me trouxe até aqui Por isso eu quero te adorar Eu não sou Deus Me chamar Eu não sou Deus 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 Onde tu és paralelo Longe ou perto És onipresente Aqui tu estás Te me escondo Entre escombros São feixes de luz Cada verso teu És Deus Minha saída do caos Minha entrada na luz Posso refletir Posso refletir Minha saída do caos Minha entrada na luz Posso refletir Tranquilamente És Deus És Deus És Deus Oh incerto Certo estou Que és um pretexto Pra eu me afastar Eu protesto Com os meus versos Verdade de Deus Verdade de Deus Eu vou recitar Nos meus lombos Não tem marcas Seu fardo é leve Posso descansar Minha saída do caos Minha entrada na luz Posso refletir Posso refletir Minha saída do caos Minha entrada na luz Posso refletir Tranquilamente És Deus Minha luz Minha luz És Deus Minha luz 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 Eu sou o Anthony Joni e essas são as minhas canções. Espero que vocês estejam gostando. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos planos. Mesmo assim me rendo a Ti para viver o Teu querer. Te dou a minha vida, quero seguir Teus passos. Todos os Teus caminhos, Senhor, são mais altos que os meus. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos planos. Mesmo assim me rendo a Ti para viver o Teu querer. Te dou a minha vida, quero seguir Teus passos. Todos os Teus caminhos, Senhor, são mais altos. Não se comparam, não se comparam os meus sonhos. Os sonhos de Deus não se comparam, não se comparam os meus sonhos. Eu me rendo a Ti, majestoso és, tão glorioso és. Excelso, me entrego a Ti. Me lança em Ti, me lança em Tuas mãos. Me guia, ó Pai, te dou a minha vida. Quero seguir Teus passos. Quero seguir Teus passos. Não se comparam os meus sonhos. Com os meus sonhos. Com os meus sonhos de Deus. Amém. 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 Eu não tenho o final. 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 Eu não tenho o final.